Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pijama na Minha Cozinha. É certo que hoje estou com um pijama ligeiramente diferente, mas a ocasião também o pede. E porquê, 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 porquê? Porque está aí o Natal e como tal pede um pijama também um bocadinho especial. Aquelas pessoas que estão de dieta, esqueçam. Fica para o ano, porque esta sobremesa é bem gulosa e como se o salão de chocolate não fosse por si só já suficientemente bom, eu vou-lhe juntar ainda aquelas coisas boas que nos lembram o Natal. Por isso, não percam mais tempo, vistam o vosso melhor pijama porque vem aí o Natal e vamos pôr mãos à obra. Comece por tostar 120 gramas de frutos secos. No caso, eu vou utilizar nozes, amêndoas e avelãs. Entretanto, numa taça, bata 120 gramas de manteiga derretida com 75 gramas de açúcar. Com sua antagula, junte 3 a 4 colheres de sopa de Nutella, bem medidas, e misture. Adicione 50 gramas de chocolate em pó, triture 160 gramas de bolacha-maria e junte ao preparado. Pique grosseiramente os frutos secos preparados anteriormente. Pode juntar também uva passa ou tâmaras. Adicione também 6 ferreros rochês picados. E está na hora de enformarmos o nosso menino. Podem optar pela forma tradicional de o enformar, enrolado. Eu tenho esta forma com algumas figuras alusivas ao Natal e vou aproveitar para a utilizar. Se tiverem aqueles moldes maiores em forma de Pai Natal ou Árvore de Natal, ou mesmo só usares para moldar a massa, também dá um bom efeito. Isole a massa com a restante película que sobrou das pontas e leve ao frigorífico durante cerca de 3 a 4 horas. O ideal será deixar de um dia para o outro, mas como estas peças são pequeninas, 3 a 4 horas será suficiente. E aqui está ele, prontinho a ser servido. Que neste Natal os vossos corações tenham tanto amor como as nossas mesas têm de doces. Um Feliz Natal!